Presentes os deputados Guilherme da Cunha, Charles Santos, Gleicon Franco e Bruno Engler, que junto com esse presidente, constitui o coro dessa reunião. Presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132, Regimento Interno, dispensa a leitura da ato da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Presidência, acuso o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projetos de leis 3.892, 2016, 3.278, 2021, no primeiro turno, deputado Sábio Sousa Cruz. Projeto de lei 3.285, 2021, no primeiro turno, deputado Gleicon Franco. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 3.248, em primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a receber doações de vidros blindados para viaturas da Polícia Civil e Militar. O autor é o deputado Charles Santos, relator. O deputado Bruno Engler, a quem passa a palavra. De autoria do deputado Charles Santos, a proposição em epígrafe, autoriza o Poder Executivo a receber doações de vidros blindados para viaturas da Polícia Civil e Militar. O projeto de lei em análise autoriza o Poder Executivo a receber vidros de blindagem de grau 3 no parabrisa dianteiro frontal para viaturas de rondas ostensivas e policiamento tático das Polícias Civil e Militar do Estado. Segundo autor, a proposição possibilitará maior proteção às polícias ostensivas e táticas do Estado de Minas Gerais, sem geração de despesa pública, já que há empresas do ramo de blindagem ou não dispostas a fazerem doações para a instalação de vidros blindados para viaturas de polícia. Percebemos que o projeto pretende regrar a possibilidade de doação de bens privados por particulares da administração pública estadual, sem qualquer ônus ou encargo para esta, o que se revela juridicamente possível em razão do Instituto da Autonomia Privada e do direito de livre disposição de bens particulares. Entendemos também que a doação de bens privados à administração pública, havendo a função de encargos pelo Poder Público, gera, a princípio, a obrigatoriedade de realização da licitação. Contudo, como a doação que se refere à proposição não gera ônus ou encargo para a administração pública, nem dano ao patrimônio público, o ato jurídico prescinde de licitação ou chamamento público, observado a legislação que disciplina a matéria na esfera federativa correspondente. A este respeito, o Decreto 47.611, de 23 de janeiro de 2019, regulamenta o recebimento de doação de bens móveis e serviços sem ônus ou encargos do recebimento de bens incomodados pela administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, institui o selo Amigo de Minas Gerais. Ainda que se trate de ato infralegal, o qual, portanto, objetiva regulamentar leis infraconstitucionais, o decreto serve de parâmetro para o regramento da matéria, já que adentra em questões e pontos específicos que não estão no corpo da lei, razão pela qual buscamos, no substitutivo ora apresentado, fazer referência ao regulamento para situações em que este ato normativo possa regulamentar o assunto. Dessa maneira, sem adentrar nos aspectos meritórios do projeto e em suas implicações práticas, o que será feito em momento oportuno pelas comissões de mérito, vislumbramos condições de tramitação da proposição nesta Casa na forma do substitutivo número 1, que lhe retira dispositivos relativamente aos quais poderia haver alguma discussão jurídica. Pelo exposto, concluiu sua judicidade, legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 3.248.2021, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitivo número 1. Dispõe sobre a doação de vidros de blindagem para uso em viaturas de rondas ostensivas e policiamento tático da Polícia Civil e da Polícia Militar do Estado. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, a doação de vidros de blindagem para uso em viaturas de rondas ostensivas e policiamento tático da Polícia Civil e da Polícia Militar do Estado, observará o disposto nessa lei e em regulamento. Parágrafo único. A doação de que trata essa lei não acarretará ônus, encargos, contrapartidos ou contraprestações para o Poder Executivo. Artigo 2º, os interessados em doar os bens a que se refere o artigo 1º, deverão encaminhar suas propostas à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, ouvida a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, observando o disposto em regulamento. As propostas a que se refere o CAPUT, bem como as parcerias que delas possam resultar, serão formalizadas por meio de termo específico, observados os princípios da administração pública e os requisitos dispostos em regulamento. Parágrafo 2º, a SEJUSP manterá registros acessíveis ao público em geral e atualizadas as propostas e parcerias formalizadas nos termos do parágrafo 1º. Artigo 3º, a CEPLAG, de ofício ou mediante provocação da SEJUSP, realizará chamamento público geral específico com o objetivo de incentivar a sociedade a contribuir para programas, projetos e ações de interesse público observados e dispostos em regulamento. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, Sr. Presidente. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, os deputados que forem favoráveis à aprovação do parecer queiram permanecer como se encontros contrários manifestassem aos microfones. Está aprovado o parecer. Com a palavra, para a declaração de voto, o autor do projeto, deputado Charles Santos. Sr. Presidente, apenas para fazer um agradecimento de público aqui ao deputado Bruno Engler, como relator, e aos companheiros também, aos deputados que votaram favoravelmente a essa proposta, que é simples, que é trazer um pouco mais de segurança para quem nos traz segurança. Então, ficou aqui o meu agradecimento e torcendo aí para que o projeto tramite com bastante celeridade na casa, para que possamos dar também de pronto essa resposta ao serviço público, ao serviço de segurança pública do nosso Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Projeto de Lei nº 3.278, de 2021, em primeiro turno, que determina o congelamento, no âmbito do Estado, da tabela de referência de valores de veículos nacionais importados para fins de cálculo do imposto de propriedade de veículos automotores e PVA relativa ao ano de 2020. O autor, o deputado Bruno Engler, na condição de relator, solicitei a distribuição de avulso para o conhecimento dos deputados membros da comissão. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Não há requerimento sobre a mesa, indagos dos deputados que querem fazer a apresentação de algum requerimento, alguma matéria. Não havendo, a presidência considera cumprida a finalidade da reunião. Agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária amanhã, dia 11 de novembro, às 9h30, para apreciação da proposta de emenda à Constituição 76, de 2021, e dos projetos de leis nº 3.892, de 2016, 3.278 e 3.285, de 2021. Determino a laboratura da ata e encerro os trabalhos. Desejando boa tarde a todos. Desejando boa tarde.